E está... Eu sou Zulué Na vida contrária Uma linda Todo bom isso pra você Eu sou Zulué Com quatro minutos Prontos que eles forem Encontrando Do mundo Desscreva-me no canal Para não fazer nenhum Se inscrever Imagina que é um homem Com inêncio Com inêncio Com inêncio Uma cinência com outro nome Chamado MegaGame Um MegaGame de hecha especial jogu Uma linda contrária Uma cinência com grito Para de gremias Do outro horário Da imdaixo do computador Assistidos ANDERACILE! É usado outro vídeo? É ando! Camera do transm- chi se show ones. PlayStation 95. assim que conquerem um novo Playstation 9 na mesma coisa. Você já pode exibir muito Playstation 9 a Playstation 2. Eu não sou Playstation 2, sou Playstation 9 pra eles Playstation 3. E a Google 0 na minha entidade. Você virou a mágico? Você é bem pintado. Ele foi evidente em um controle estranho. E foi tudo. É parece... Homem avançado coisa, mas por ter amarras a mim. Vocês viram a coisa amarras nisso. Foi o início contrário, mas desde o tempo. Eu quero obter amarras. Ou mesmo, mas com o contrário. Vocês viram a coisa amarras. E compraram. Mas não é isso contrário. Eu fui escureçado com o fichu. 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 O contrário do videogame me chama-so Eu não entendo isso Eu não entendo o meu branco mesmo maderado Eu não entendo o meu dourado Mas nem de conversão E acho que eu não entendo esse cabelo Mas eu não entendo o meu contrário Mas tenho errado Mas eu sou o meu Mas quem? Acorda Sumiu Isso tudo Eu não estou ouvindo Eu não estou ouvindo Eu não estou ouvindo Eu não estou ouvindo Oh, gente, pessoas Esperem que vocês gostarem Dois clipes e da nossa Que eu não falo para a gente feliz Eu sou o meu escutado dos controles na rede Terminado com parada Porque, nada mais Até a próxima Tens o dia a dia E o meu avô tem o seu like Escute o canal canal e vamos a ser tornados Até a próxima like